Uma comissão parlamentar de inquérito pode muito, senhores e senhoras, e quando conduzida com seriedade, pode prestar relevantes serviços à sociedade. Entretanto, uma CPI não pode tudo. Ainda que graves sejam os fatos investigados, uma CPI não pode se converter em um instrumento inquisitorial de exceção em um Estado democrático e de direito, como é o Estado brasileiro, nenhuma autoridade pode atuar assim. A hipótese suscitada pelo relator da CPI da pandemia de indiciar parlamentares desta casa, por suas manifestações públicas ou privadas, fere de morte direitos e garantias fundamentais. Afirma o relator da CPI que um dos motivos que levou ao indiciamento de pessoas no relatório final teria sido a disseminação de notícias supostamente falsas relacionadas ao coronavírus e que a mesma argumentação pode ser invocada para sustentar o indiciamento de integrantes desta casa. Sendo assim, para o ilustre relator, parlamentares se equiparam a pessoas comuns e não devem ser consideradas como autoridade legitimamente constituídas pelo voto popular e com garantias próprias de atuação.